Que dia lindo! É o dia de hoje. Que dia maravilhoso! É ou não é? Uma nova oportunidade para a gente fazer o melhor com a gente. A gente tem esta oportunidade. Já que o assunto é fazer o bem com a gente, vem comigo, vamos praticar uma aula bem legal. Nós vamos fazer deitados e vamos utilizar uma bola de borracha leve, mole, flexível. Você compra em qualquer lugar. É baratinha. Vamos lá! Vai ficar comigo até o final? Este é o segredo. Quanto mais você cuidar bem do seu corpo com qualidade, mais qualidade ele vai responder. Vamos lá! Eu vou deitar. E você pode fazer na sua cama também. Vamos lá! Deita. Se ajeita bem. Vai lá! Puxa aqui um pouco. Relaxa as costas. Esta atividade é excelente para a região do bumbum, do quadril, da lombar. Para quem sofre com dor na lombar é excelente. Para quem sofre com nervos fiáticos é excelente. O que não é excelente? Ficar parado. Ficar parado não vai ajudar em nada. Agora, ótimo! Relaxa aqui um pouquinho. Perfeito! Agora, o que você vai fazer? Vai pegar aqui só um pouco. Sobe essa perna. Tira a tensão. Tira a rigidez aqui. Aqui é uma parte bem rígida. O bumbum, a lombar. Cuide bem de você com todo carinho. A outra perna. Vai lá. Pega aqui. O seu ponto, você vai achar o ponto que você consegue. É só respeitar os seus limites. Respeita as dores. Perfeito! Agora, junta um pé com o outro e deixa a perna cair. Caiu. Simples assim. Deixa puxar aqui um pouquinho. Olha que gostoso. Tem que ser gostoso. Você tem que fazer curtindo. É o seu momento. É você cuidando de você que é o maior patrimônio. Volta! Legal! Vamos lá agora. Pega a sua bola. Está vendo meus pés aqui? Estão paralelos. Um pouco afastados. Você vai colocar aqui no meio. A bola eu coloquei aqui. E agora eu vou fazer o quê? Vou apertar a bola. E vou relaxar. Apertei. Relaxo. Simples. Fácil. Você consegue fazer com certeza. Aperta. E relaxa. Segundo movimento. Aperta. E relaxa. Terceiro movimento. Aperta. Relaxa. Quarto movimento. Aperta. Relaxa. Quinto movimento. Aperta. E relaxa. Sexto movimento. Tranquilo. Vai lá. Pega a bola. De novo. Junta os pés. Deixa cair aqui. Deixa alongar um pouco. Excelente para a perna. Excelente para fortalecer. Excelente para tirar dor no joelho. Aliás. A gente está cuidando do corpo no todo. Ótimo. Subiu. De novo. Vai lá. Põe aqui a bola no meio. Vai lá. Agora o que que a gente vai fazer. A gente não apertou aqui. Agora a gente vai apertar um pouco a bola. E vai só elevar o bumbum. Presta atenção. Eu vou levar o bumbum. Fica com os braços aqui. Apertei a bola. E suba um pouquinho. Ó. Você vai contrair o seu bumbum. Vai forçar um pouquinho aqui atrás. E volta. Tudo bem? Se você achar que está difícil. Não precisa subir tanto. Se estiver difícil. Você não sobe tanto. Você sobe menos. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer de novo. Eu vou o que? Apertar a bola um pouco. Deixar ela com um pouquinho de pressão. E vou subir o meu bumbum. Tirar o bumbum aqui do chão. Presta atenção. Ó. Subiu. Respira. Se você achar que tem que descer. Desce antes. E volta. Tranquilo? Conseguiu? Vamos fazer mais uma vez? Vamos lá. Descansa um pouquinho. Aperta a bola. Mantenha a pressão dela apertada. E eleva o bumbum. Eleva o quadril. Vamos lá. Deixa os braços aqui do lado. Relaxa o ombro. Apertei a bola. Subiu. Segura. Respira. Respira. E volta devagar. Ai, que delícia. Vamos lá. Deixa a bola aqui. Pega de novo. Puxa aqui. Este movimento que a gente fez. De apertar a bola. De subir o bumbum. É excelente para quem sofre com dor na coluna lombar. Excelente para quem sofre com nervo ciático. Excelente. E mesmo que você não sinta. Não sinta dor. Não te incomode. Faça excelente para o seu corpo. Para a sua saúde e seu bem-estar. Aqui, relaxa. Cadê o sorriso? Aquela coisa gostosa. Aquela sensação boa. Que você está curtindo. Você está cuidando de você. Fazendo o bem acontecer em você. É gentil com você. Não só gentil com os outros, né? Gentil com a gente também. Como é gostoso a gente cuidar bem da gente. Ai, ai. Ótimo. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A bola até não tira a bola. Vai esticar esta perna. E vai segurar. Está vendo que a minha perna está esticada? E está um pouco mais baixo que este joelho. Está um pouquinho mais baixo. E a gente segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perfeito. A outra perna. Estica. Um pouco mais baixo aqui desta perna. Segura. Excelente para a perna. Estamos fortalecendo sem sobrecarregar. E aí. Abraça de novo. Segura aqui um pouquinho. Solta os ombros. E volta devagar aqui. Ó. Juntou. Juntou os dois pés. E solta. Deixa puxar aqui um pouco. Deixa alongar. E volta devagar. Perfeito. Abraça de novo. Balança um pouquinho. Massageando a região da lombar. Das costas. Para aqui. E agora. Pega aqui atrás. E puxa aqui. Como se você fosse fechar. Meu cotovelo tem que chegar mais perto do meu joelho. Vai aqui. Vai lá. Arredondando. Segura. Respira. E volta devagar. Ai. Que delícia. Vira de lado devagar. Vira. Sem pressa. Que a gente fica deitado. Quando a gente vai mudar de plano. Às vezes dá um pouquinho de tontura. Volta. Olha. Que aula gostosa. Trabalhamos esta parte interna da perna. Trabalhamos a coxa. Atrás aqui. Do bumbum. Do quadril. A lombar. Quanto mais você cuidar bem de você. Mais você deixa. Vai colocando as dores lá para longe. E você fica melhor com você. Agora o segredo que quer. É praticar. Tenha regularidade. Tente fazer. Pelo menos três vezes. Quatro vezes. Se você conseguir fazer todos os dias. Parabéns. Porque quanto mais você cuida bem. Seu corpo responde bem. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Seu comentário é super importante. Eu leio todos os comentários. Eu tenho recebido milhares de comentários de pessoas que já transformaram as suas vidas para melhor. Que já sentiam dor. Que estava até de cama. Começou a praticar. Comece devagar. Pegue gosto. Tem uma frase que eu gosto muito de falar. Comece a praticar. E não pare nunca mais. Vai devagar. Mesmo que você não consiga fazer todos os movimentos. Mas faça um. Põe faça outro. E você vai compondo. Vai aumentando. E o corpo vai se adaptando a um novo estímulo. E você fica melhor. Se sente bem. E faz a diferença com você. Não esquece de ativar as notificações. Que assim que eu postar o vídeo. Você não perde. Fica por dentro. Participa. Só tem a ganhar. A gente se vê na próxima aula. Tem um dia maravilhoso. Um forte abraço. E não esqueça. Sorria mais para você. Sorria mais para a vida. Alegre você. Um forte abraço.